O que é isso? Gente, eu amo esses vídeos sobre ídolos. A cara do furado é a melhor coisa que tem. Mano, será que esses caras ganhavam dinheiro pra se humilhar? Quem que consegue fazer isso? Ninguém consegue fazer isso. Já tá porrada pra mim. Eu tenho uma teoria que o pessoal, ele vai só pra ser parecida na TV mesmo. Que não é possível que a pessoa ache que realmente tem um talento tão bom assim. É o Justin Bieber real? Coragem, hein? Coragem. Nossa, mas tá congelado bonito ali, né? Ó, prontinha pra fazer merda. Pronta pra fazer merda. Nossa, mas que lesada também, né? É. Vai voar essa câmera. Sabia. Ah, tadinho, velho. Ele ficou muito triste. O que ele tá fazendo embaixo da saia dela? Que falta de elegância. Tá todo mundo gravando. Eu não entendi. Ai, porra. Ele falou... É, acontece. Ai, é o cara de Bela Fera. Abuso. Abusou. Abusou dele, cara. Sai. Ele tá falando sério. Isso daí é abuso, amiga. Sede, moça. Vai embora. Tá rindo o quê, pau? É. Caralho, que foda. Irmãos. Ai, por que quente ri? Cara, meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Eu queria muitas roupas pra brincar no escuro, mano. Ai, Coco. Ai, cara. Você aceita ela como sua esposa de livre espontânea vontade? Não? O padre foi embora, velho. Nossa, coitado, velho. Alguém ajuda ele. Alguém ajuda ele, por favor. Deixa eu te mostrar a real velocidade. Esse é o dragão amado. Ele pode olhar aqui. Aqui. E aí, olha aqui. Aqui. Cê? 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 Nossa, que da hora. A gente não encontra aqui, né? Nossa, mas caiu que nem um pedaço de bosta. Cê? 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 Mano, a demissão vem, a demissão vem forte. Todo mundo olhando nem para ajudar o cara. Ai, que bonitinho, a mulher abraçou ele, eu achei bonito, que fofo. Meu Deus, isso vai dar muito ruim. Ainda bem que ele não foi de perna aberta, nossa. Nossa, filha, e agora? Se pisar ali, se corta. Ai, Petinho, podia pegar o Petinho, né? Tá dormindo? Ai, não sei, Petinho. Ataca ele. Põe a pata aqui, duvido. Oh, sabia? Boa, gatinho. É, Spider-Man, é. Isso aí, Homem-Aranha. Caraca, é o primeiro copo de pão. É café, ele botando um pão. Que bizarro. Tá vazando um pouco, né? Ai, que nojo que deu. É, é, Homem-Aranha é tipo assim, né? Eu já fiz isso, é tão ruim. De agonia, mano. Aquela sensação de tá afogando, tá ligado? Meu nome? Me? Sim, você, sim. Nathaniel Saxon, senhor. Seu nome não é Buttf*****. Puta que pariu. Não, não é. Tá ligado em meu corte, Myvette, porque você não escreia. Menor, Nick. Que tipo de idiota que ligue em um corte assim? Qual é o seu nome? Nathaniel Saxon, senhor. Mas eu não acredito que eu typei algo assim. É que ele tava num outro tipo de chamada antes. Ele esqueceu de deslogar. De que que será que ele trabalha? Deixa o cara. Deixa o cara com o problema do Nick. Deixa de ser preconceituoso, cara. Isso é pros gamers de verdade, ó. Não perder a partida online. Eu preciso de uma dessa, eu acho. Aí, ele não precisa nem empurrar a bunda. Não precisa nem pra bater a bunda. Ai, cara. Encontra as três bolas. Bravo, cara. To you. Gente, pra que desperdiçar a bola? Eu não entendo. Parem de fazer isso. Bola é caro. Bicho, me deu até fome agora esse bolinho. Mom is very impressive. Mamãe está muito impressionada. Corte da hora. É minha mãe quando eu cheguei em casa com metade da cabeça raspada. Fez uma super especial de quatro anos de namoro. Bora ver. Espero o quê? Uma aliança? Pedido de casamento, recebeu? Mano! Se alguém me desse esse passeio, eu ia amar. Rinha já não. Ai, o narizinho mexendo. Eu faço assim. E a vontade de te apertar. Oi? E aí, Shrek? Tudo bem, cara? Não. Nossa, merece um tapão. Nossa, mereceu. Mereceu, cara. Pra quê, velho? Eu amovo essas coisinhas. Com tofa. Que violento. Olha a invenção do ser humano. Por que homens morrem mais cedo? Fica disso. Bora, levanta a voa, moleque. Que foda. Tô genial, pô. Não vai decolar? Tinha que decolar. Se decolasse, seria melhor. Tá, ok. Divertido. Eu quero fazer isso também. Gostei disso. Vai acertar? Por quê, cara? É bom que já tem ali, né? A testemunha é pra chamar pra polícia. Pikachu. Excuse me, I love your Sabrina da THC. Excuse me, I love your Ash Ketchum cosplay. Tadinho, gente. Com as cobras é difícil. Excuse me, Zelda is my favorite Mario character. Mereceu a espadada, pô. Falar que Zelda é o melhor personagem do Mario, mereceu a espadada. O cara tava filmando a placa ali, né? Eu li uma espadada, pô. Ah, nunca mais também, né? Nunca mais, irmão. Você tá com dinheiro? Ei, eu ia dar do meu. Ou essa? Little Chef. Dê um pouco de refil no OJ. Nossa, que bicho bizarro. Gente, eu vesti isso na minha casa de noite. Melhor mordom, olha lá. Cara prestativo, pô. Little Nightmares é quase isso, né? Credo. Que medo, mano. Acabou o leite, puta. Que isso, que violência é essa com o Kellogg's, cara, pô. Com cereal, não. Cereal não faz isso, cereal é uma delícia. Ah, esse não jogou na janela, né? É. Ai, isso é fodinha. Gosto disso. Por que isso tá me deixando com fome? Isso é estranho. Ai, que delicios. Olha, nossa. Por que esses vídeos são tão satisfatórios? Ai, muito foda. Tá dando uma satisfação meio estranha, né, por isso. Eu tô muito confusa com esse último vídeo. Eu não sei se ele é real, gente. Porque se for real, eu gostei muito. Queria fazer umas coisas igual. Eu amei. Nossa, não, sério. Esse do final foi muito foda. Mas eu acho que o chefe me deixou um pouquinho impressionado. Eu acho que tá vendo eu não durmo à noite. Eu acho que tá vendo eu não durmo à noite. É. Eu acho que é isso. Eu acho que tá vendo eu não durmo. Obrigado.